Meu Paraíso Vendeu-se o Brasil Num palanque da praça E a um homem serviu Ferro, lodo e mordaça Vendeu-se o Brasil Do sertão até o mangue E o homem serviu Ver teu lágrimas de sangue Do nado morde Vindo lá do interior Neste entorno nordestino sonhador Vazou da fome Retirante ao Deus dará Soprou as chamas do dragão do mar Passava o dia Fulminando poesia Batendo cascos No calor dos mafuás Bafo de borde Perfumando a boemia Levou no colo Iracema até o cais Com luxo não Chão de capim Nasceu moderna Fortaleza pro bichinho Pega na viola Diz um verso pra ioiô O Salvador O Salvador Pega na viola Diz um verso pra ioiô O Salvador O Salvador O Salvador O Salvador da pátria Ora, meu patrão Vida de garra Nesse povo tão marcado Não precisa de doutor Quando clareou o resultado Tava o bode ali sentado O aclamado vencedor Nem becabecou Sequer assumiu Isso aqui, oiô É um pouquinho de Brasil Nem becabecou Sequer assumiu Isso aqui, oiô É um pouquinho de Brasil O meu bode tem Cabelo na venta O Tuiuti Me representa Meu paraíso Escolheu o Ceará Música 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 O Tuiuti O Tuiuti Me representa Meu paraíso Escolheu o Ceará Música 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 Música